Gente, aqui ó, mostrar pra vocês mais um investimento aqui pra loja Sim, coisas infantis que eu peguei Vou mostrar pra vocês tudo certinho no vídeo E mostrar também onde você consegue Onde eu consigo comprar, né? Que eu não sei se em todo lugar do Brasil tem Então, vou virar a câmera aqui e mostrar tudinho pra vocês Então aqui, vou mostrar pra vocês tudo que eu pedi Estou suado Mostrar tudo que eu pedi E legal que eu ganhei um brinde aqui Eu nem sabia Negócio aqui, são tudo infantil Ó, eu vou deixar na descrição que eu não sei se atende em todo lugar do Brasil Então, é distribuidora livre Vou deixar na descrição o nome pra vocês procurarem Entendeu? Se não tiver, não tem Eu sei que o negócio aqui É daqui da minha cidade vizinha A Lojas Livre Tá vendo? Da minha cidade vizinha Aí daqui eu compro como CNPJ Gente, ó Eu peguei Gente, eu comprei ontem E chegou hoje Maravilha, ó Comprei dois Champô 2 em 1 Do Pantera Negra Só não vou falar o preço Deixa eu ver se eu lembro Aí foi R$7,99 cada um Peguei dois do Capitão América Que não tinha nada mais dessas coisas aqui, ó Peguei dois do Homem-Aranha Homem-De-Ferro E peguei dois do Hulk Tá vendo? Ainda não sei que preço eu vou vender Vou colocar aqui de volta Mas eu peguei porque eu estava sem praticamente nada infantil E eu cadastrei lá Porque lá eu só compro com CNPJ A CPF não compra, viu, gente? Vamos lá O que é meu brinde aqui? Eu vi que chegou duas notas e vi bonificação Maravilha Deixa eu ver Ó Esse daqui do Tandos É o Champô 2 em 1 com gel Eu achei muito bom Aí das crianças, vez ou outra Pode ser que a gente veja alguma coisa dessa, né? Nunca se sabe Ah, esse daqui foi meu brinde, gente Esse daqui foi meu brinde, ó Tá vendo aqui, ó Champô e condicionador da Cinderela Aqui na loja, cada um desses Eu vendo R$29,90 Então Meu brinde foi de R$60 Maravilha Esse daqui foi meu brinde Aqui na nota, tá? Vamos ver Tem mais três caixas Fala pra vocês que eu nem lembro o batido que eu comprei Tem que ver aqui Chega alguém aqui na loja Ah, aqui tem bastante coisa Ó Peguei Três daqui, ó Do Lucas Neto Champô e condicionador Da outra vez que eu tinha pego Acabou rapidinho Ó Do Lucas Neto Peguei três Ó Peguei também, ó Pantera Negra Daqui tem que arrumar Porque esse é do lugar Ó Champô 2 e 1 com gel Ali eu só tenho do Thor O outro do Thanos, né? Que na outra casa veio um Foram dois de todos Gente, eu deixo daqui, ó Champô e condicionador Desse Muriel Baby aqui, ó Eu gosto muito Da coluninha azulzinha deles Eu peguei três Três Só foi cinco Só foi seis Que tava num preço muito bom Ó Tava num preço muito bom Tava cinco e pouco Dá pra ir vender a R$19,90 R$14,90 E ter um lucro muito bom Nesse daqui Eu não sabia que esse negócio era tão barato Eu peguei Eu ouvi o restante aqui que eu peguei Eu não lembro tudo, não Ah, foram cinco Aqui, ó Deixa eu ver Foram cinco Porque aqui, ó Tem mais dois Muito bonitinho, ó Pra dar de presente De vez ou outra tem alguém Pedindo O que você tem De criança pra me dar de presente Tem ainda aqui, ó R$19,90 Pessoa maravilha Peguei também do azulzinho Ó Ele é muito bonito Eu amo o cheiro da coluninha deles Mas eu não achei a coluninha deles lá Pra eu pedir Ó Tá vendo, ó Cinco desse daqui também Pedir mais Aqui, ó Shampoo doisinho com gel Do Capitão América E do Homem de Ferro, né Dois também Shampoo doisinho com gel Deixa eu pegar a última caixa aqui Nossa Lembrando, gente Eu vou deixar Eu vou deixar na descrição O site aí Pra vocês procurarem Mas só é Pra CNPJ CPF não compra, viu Se você tem CNPJ Você consegue comprar Aí aqui também Vem o shampoo das princesas Se eu soubesse Qual que eu ia ganhar Dois da Cinderella Eu nem tinha comprado Deixa eu ver E as ratas iguais, ó Esse daqui é da Bela Peguei dois da Bela Ó Dois da Bela Que é o shampoo e condicionador E vem adesivo Aqui, ó No fundo Dois Peguei Dois daqui também Aqui, ó Da Cinderela Ó Da Cinderela também dois Então eu tenho um quadro da Cinderela Aqui dois foram brindes Da Branca de Neve Deixa eu ver se é esse doido Na Bela Da Ariel Da Branca de Neve Foram mais dois Ó Dois da Branca de Neve E dois Da Ariel Tá vendo? Dois da Ariel Deixa eu acabar aqui Opa Ó gente, foi bastante coisa Bastante coisa Agora eu vou Juntar tudo certinho E mostrar pra vocês Tudo organizado aqui Na ilha Pra vocês verem tudo certinho Tudo que eu peguei Então aqui, ó Dois Shampoo 2 e 1 Capitão América Homem de Ferro O Pantera Negra E o Hulk Pediu, ó Desse kit aqui, ó Shampoo 2 e 1 Que vem com o gel Homem-Aranha Do Tambos Do Capitão América E do Pantera Negra Esse daqui, ó Do Lucas Neto Shampoo e condicionador Tá vendo, ó Gente, o povo ama esse Lucas Neto Da outra vez que eu peguei Saiu bem Esse daqui, ó Esse baby aqui, ó Peguei esse de menina E de menino Ó Ele é muito bonitinho E também, ó Tem esse de para A pessoa vai dar um parabéns Ó Vai dar de presente, né Então foram 5 de cada Desse daqui, ó Da Cinderela Dois foram brinde E dois foi que eu comprei Aqui, ó Branca de Neve 2 Ariel 2 E a Bela 2 O total da minha nota Deixa eu ver aqui, ó Esse daqui eu paguei Eu paguei no cartão Em uma vez só Vê, gente Ó Deu R$467,32 Esse pedido Ó Mas eu consigo Eu aqui, ó Com o brinde que eu ganhei E com esse daqui Dá para eu dobrar O valor dessa nota Dá para eu ganhar Tipo assim, 100% Entendeu? Então, gente Era esse o vídeo Que eu tinha para vocês Não Na descrição Daí eu vou deixar lá O contato Ah, onde eu moro Não tem livre O que você faz? Procura alguma distribuidora aí Que vende esses produtos Que é da Impala Alguns é da Impala Outros não Entendeu? Procure e vê se vocês acham Conseguem encontrar Para vender aí também Entendeu? Só não me peça Sai, Bruno Compre e coloque Para a gente no Shopping Não Não faço isso Porque é muito ruim Fora que não compensa Pela taxa que tem lá Pela O O Embalagem e tudo mais Oxe, uma dor de cabeça Então Procurem aí Algum distribuidor Onde vocês moram Então um beijo No coração de vocês todos Tchau, tchau E até a próxima